E atenção, meus amigos motoristas, você quer trabalhar transportando os produtos da Amanco Wave? Eu vou te ensinar o passo a passo para você estar fazendo a sua inscrição. Bom, meus amigos, é muito simples, tá? Você vai precisar acessar o Google aí no teu celular, no teu computador, tá? E vai digitar isso aqui, ó, Alô Motorista Empregos, tá? Digitou, você vai procurar logo abaixo esse site, ó, Alô Motorista Empregos, tá? Atenção na logozinha laranja, né? Pra mim tá aparecendo aqui em primeiro, possa ser que pra você esteja aparecendo um pouco mais embaixo, tá? Mas atenção no site. Então o que é que você vai fazer? Você vai clicar aqui no site, você vai ser direcionado ao nosso site, onde a gente disponibiliza todos os dias as oportunidades que a gente recebe das empresas, certo? E aí, meus amigos, tá aqui, ó, tá? Ele tá aparecendo aqui pra mim em primeiro, mas possa ser que pra você esteja aparecendo mais embaixo, porque a gente atualiza esse site todos os dias com vagas, né? Então o que é que você vai fazer? Você vai clicar aqui, tá? E aí você vai realizar a tua inscrição. Como é que eu faço, Manoel? Só clicar aqui, ó, fazer a inscrição. Clicou, ó, tá aqui, pessoal, tá? E aí você precisa só preencher isso aqui, tá certo? Então, boa sorte!